Imagine um mapa normal de Minecraft, porém em vez de você começar pegando uma madeira, você simplesmente para, olha para o lado e percebe algo estranho. Sim, é exatamente o que vocês estão vendo. Todos os minérios do Minecraft foram trocados por bloco da sorte. E o meu plano é zerar o Minecraft usando apenas eles. Então se você quer saber se eu tive sorte ou azar, já é o meu vídeo até o final. Eu coloquei uma regra para esse desafio, eu não vou quebrar blocos com a mão. Mas se alguma Lucky Block me dá uma picareta, aí eu posso usar. Eu quero ver se vai deixar mais difícil o nosso início. O que é bem triste, porque logo ali tem uma vila. Então o que comer ia ser bom. Nosso primeiro passo então é fazer um parkour deste bloco para esse. Depois volta, porque deu errado. Vou subir esse morrinho aqui, bonitinho. Bem aqui vai ter a nossa primeira Lucky Block. Ah, não começou bem não. A nossa segunda Lucky Block. Ah, pelo amor de Deus, cara. Ah, não, não, não. Espera aí, cara. Não, era para o vídeo começar mais fácil. O que eu faço? Calma, quebra aqui. Eu estou com o ovo do dragão. Eu não posso morrer. Eu tenho uma picareta. Não, uma maçã dourada. Come, come, come. Vamos me recuperar. Um bolo. Obrigado, eu acho. Ah, morri? Não. Ah, o Wither ainda está atrás de mim. Olha quanto efeito eu estou. Eu não tenho picareta para sair. Ô, Wither. Espera aí, cara. Vou pensar. Pior que eu acho que não tem muito o que fazer. Eu estou com muitos efeitos negativos. Quase nada para comer. Tá, eu sobrevivi. Agora, como eu saio daqui? Por favor, não venha o Wither dessa vez. Deixa eu até ficar longe daquele Wither por segurança. Ele não me viu. Se ele não me viu, não aconteceu nada. Se ele não me viu, ele não me ataca. E se ele não me viu, está tudo bem. Né? Tá? E eu achando igual um idiota que esse desafio não ia ter nenhum desafio. Mas calma. Zero mortes a partir de agora. Esse daqui bloco aqui é da sorte. Estou sentindo. Estou sentindo aqui, ó. Full diamante. Todas as armaduras de diamante. Ó, 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 ó. Não está ruim. Porque o nome do Wither apareceu de novo. Eu vou correr. Essas poções aqui são do azar. E essas daqui são da sorte. Vamos ver o que eu peguei na da sorte. Ah, eu tive sorte. Não veio nada de ruim. Mas também não veio nada de bom. Não é não, senhor cavalo? O senhor cavalo é um bom meio de locomoção, na real. Ah, desculpa. Sobe aqui. Quebra, quebra. Uh, espada. Tem mais itens? Não. Bom, não é tudo de bom, mas já é um começo. Temos espada. E a melhor coisa que podia vir numa Lucky Block é você deixar o gostei. Então se eu quebrar isso daqui e vier alguma coisa boa, você deixa o gostei. Se não, não precisa. Ô, pior que proteção 3 é bom, hein. E power 3 é bom, pior que flecha. Eu acho que merece o gostei. Mas só pra ter certeza... Mas é uns cavalos. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu acho que ruim não é. Isso é bom. Isso é muito bom. Não, agora o gostei é obrigatório. Botinha, peitoral, picareta com fortuna 3, uma poção que dá tudo de ruim ao mesmo tempo, uma pá e uma espada da sorte. Como funciona? Não entendi. Bom, cadê aquele cavalo tutado que tinha nascido aqui antes? Querendo ou não, seria bom eu achar umas ovelhinhas pra fazer uma cama. Hum, eu quero testar minha espada. Legal. Isso é muito legal. Corre, corre, corre. Pelo amor de Deus. Ah, achei interessante. Não vou mentir. E minérios. O que você troca, cara? Se eu der 14 diamantes, ele me dá uma poção do herói. E eu vou ficar praticamente mortal. Obrigado. Eu queria esse arco também, mas precisa de 21 diamantes. Ah, eu vou sair daqui. Tem até aquele cavalo tutunado que tava aqui. Alô, cavalo tutunado? O arco da sorte também é bom, olha isso. Cavalo tutunado. Bom, a Lucky Block nos deu aquela madeira, então teoricamente eu posso pegar ela, né? Vamos sair daqui. Na nossa situação, o ideal seria conseguir passar a noite em algum lugar, mas... Não sei se tá dentro de cogitação isso aqui. Deixa eu ver se tenho itens pra fazer uma cama. Não. Tem alguma vila aqui? Não. Mas já é meia-noite, não falta muito. O que eu posso fazer é ser inteligente. Eu posso usar os itens que eu pegar da Lucky Block. E eu usei a pá. E eu vou ficar aqui até de manhã. Bom dia, Creeper. O pior é que eu queria testar essa poção aqui. Toma a espada. Toma a espada da sorte. Toma a espada da sorte. Toma a espada. Dropou nada. Toma. Toma. Foi uma picareta nele. Chega de ser besta. Vamos fazer o foco insano pra conseguir zerar o Minecraft. Já temos uma peça de armadura boa e algumas ferramentas. Nossa, precisava de perna lá do fim. Venha, venha. Toma, toma. Poção do herói. Isso foi muito quase. Eu vou pensar mais antes de me arriscar da próxima vez. Eu falei isso e literalmente ataquei um montão de poção da sorte. Ah, mas era da sorte, né? Aquele é aquele ditado popular, né? A sorte não é do azar, não. A sorte é da sorte. O legal é que agora eu vou ter que andar por aqui pulando super alto e quebrando Lucky Block. Why? Ah, eu tenho um toque suave. Eu posso levar Lucky Block pra mais lugar, então. Vamos ver o que vai vir aqui. Eu tenho diamante? Ah, não tenho. Se eu tivesse diamante, dava pra fazer umas trocas maneiras com ele. Se eu tivesse venha com diamantinho. Pois é, né? Não é que veio? Quantos? Quinze? Quinze é pouco. Preciso de mais. Pera aí, cara. Você não é diamante, não. Ah, tá falando sério. Caiu um trovão no meu aldeão da sorte e ele virou uma bruxa. Senhor Horse, vamos sair daqui, Senhor Horse. Esse lugar... Ele é pra mim. Senhor Horse, calma aí, cara. Tem que entender, Senhor Horse, que aquele lugar... Senhor Horse! Senhor, tem que entender que aquele lugar não merece a gente. A gente é melhor que isso, Senhor Horse. Vamos embora dali. Pô, eu tinha meu aldeãozinho da sorte. Eu tinha que tomar um trovão e virar uma bruxa. Senhor Horse, fica aqui que eu vou quebrar uma Lucky Block. Boa, espada, boa. Deixa eu guardar essa espada da sorte por enquanto, que ela tá dando mais azar do que a sorte nessa também. Vamos aproveitar e quebrar aqui. Senhor Horse! Ah, tu sobreviveu, ainda bem. Uh, pera lá no fim. Pega, pega, pega. Às vezes eu sinto que quando uma coisa dá certo pra mim, outras dão errado. Bom, pelo menos consegui mais diamante. Pera! Acabou, ele dá tudo errado, eu volto pro mesmo lugar, né? Eu sou um... Cadê o Senhor Horse? Ah, o Senhor Horse tá vivo, será? Ah, senhoras e senhores, eu achei o Senhor Horse. E de quebra, conseguimos duas varas de blaze, o que faz a gente ter nada, né? Eu ia fazer o olho do fim pra fazer o portal, mas eu tive que gastar pra não morrer. Senhor Horse, a gente não é desejado aqui, vamos embora. Eu acho que o problema é o bioma de savana, sabe? Ó, pra lá tem um bioma diferente já. Vamos ali, vamos abrir essa Lucky Block que falta, e eu sinto que daí a gente vai ter a sorte grande de precisa. Pera aí, Senhor Horse, caramba, é que agora eu preciso abrir aquela ali. Bebeu algo? Nada! Cadê o Senhor Horse? Senhor Horse, vamos embora daqui. Pelo menos eu consegui mais uma poção do herói. E ela dá mais defeitos do que a anterior. Eu ganhei uma matilha de lobos também, né? Junto, o que é bem bom. Senhor Horse, o minério avistado às três horas. E tem um bloco estranho ali no meio. Tem um gerador de monstro ali, Senhor Horse? Pera aí, fica aqui, meu companheiro, fica aqui, meu companheiro. Uh, gerador! Homem. Lucky Block. Ah, pera aí. Eu tô com toque suave, esqueci. Uh, o que acontece aqui? Batata? Que diamante? É, esse lugar é um dos lugares paias. Senhor Horse, vamos embora. Nossa busca pelas Lucky Blocks não acabaram. Eu preciso de pérolas do fim, várias de blaze e armaduras de diamante. E diamante. Senhor Horse, vamos quebrar isso aqui juntos. Ah, não tinha nada. Ah, vem aqui, Senhor Horse. Pérola do fim. Peguei. Dez pérolas do fim. E um bob. Eu queria pegar aqueles olhos do fim ali, mas tô com medo. Peguei. Veio algo bom, será? Eu vou correr daqui. Pra quem não conhece, aquele ali é o bob. É um zumbi com diamante encantado. E digamos que os encantamentos são suficientes pra me derrotar com apenas um tapa. Até se eu tivesse encantado. Então, sem bob, sem bob. Estamos tranquilos de brigar com bobs. Neste canal de Minecraft, nós não enfrentamos bobs por motivos de segurança ao Senhor Horse. Pra quem não entendeu ainda porque o nome dele é Senhor Horse, eu vou explicar pra você. Horse é cavalo em inglês. É só isso, tá bom? Aproveitando de ser que gosta de vídeos diferentes aqui no canal, que não é de sério. Fazendo alguns desafios no Minecraft. Não esqueçam de deixar o gostei e se inscrever. É só assim que o Manolo Jota sabe que vocês estão gostando. E se vocês quiserem, eu posso trazer os próximos com o webcam. Senhor Horse, esse lago é muito distante pra passar com você. Adeus. Ele me empurrou bem na hora que aconteceu isso. Eu tava pensando se todos os minérios são Lucky Blocks. Em vez de eu pegar só os minérios da superfície, talvez seja uma boa eu ir atrás de uma caverna. Pois pra quem não é ligado da situação, é na caverna que ficam os minérios. Bem que podia ter uma Lucky Block que deixe de dia, né? Ia ser bem mais prático. Mas tá bom, né? Não dá pra reclamar de tudo, não. Pelo menos você não spawnou mais nenhum Wither desde aquela hora. Calma, vem pra cá. Achei a mina recheada de Lucky Blocks. Eita, calma aí, cara. Boa tarde. Será que é que eu tô pensando? Eu vou criar o meu próprio portal doente, talvez? Um diamantinho. Temos 40 diamantes. Se aparecer outro aldeão, agora a gente vai ter como fazer as trocas. Eu já quebrei um montão de Lucky Block e eu ainda tô no começo da caverna. Ó, cara, que arma é, cara? Pelo amor de Deus, é meio grande, né? Pô, vai brigar com alguém do seu tamanho sem me deixar quieto. Ninguém nunca vai poder falar que eu nunca derrotei um gigante no Minecraft. Tome. Ih, não dá pra nada. Quase, hein? Quase, hein? Agora eu só queria um daquele aldeão. Tudo que eu queria era um aldeão do herói. Ah, aqui tem algumas poções também. Ó, peguei um livro de remendo. Ó, mais diamante. Ué. Mais Lucky Block gigante aqui? Uh, será que vai vir ela? Lag, deu lag. Uh, diamante. Uou, muitas Lucky Block diamante. Ah, isso foi bem anticlimático. Ah! Oh, que susto. Ó, aqui não é um lugar bom, não. Eu vou pra outro campo. Nossa, quase morri. Deixa eu só pegar... Meu Deus do céu. Será que o senhor cavalo pensa de mim essas horas? Uh, mas o olhinho do fim ainda tá aqui. Boa. Então, outra coisa importante é meu machado, meu peitoral, meus jesman... Desmantes, como que fala? Meus diamantes, meus negócios pra fazer o portal do fim. E é isso. O que eu posso fazer é pegar uma badeira que eu já tenho aqui, fazer uma bancada de trabalho, pegar Lucky Block, coloca ela aqui e roda ela com um bloco de ouro. E quanto mais ouro, mais sorte elas dão. Por exemplo, essa que dá alguns números aí. Essa que dá 96% de chance de ser sorte. Ou essa que tem 100%? Mas pior que as que meia coisas boas mesmo. Corre, 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 corre. Uou. Bom, uma coisa é fato. Eu já tenho como acender o portal do fim. Só preciso das coisas pra criar o portal, um villager herói e o resto da minha armadura. Mas tem esses loucas tnteras, percebeu? Acabou a criatividade do mod. Agora eles só querem tnter. Ah, esse cara desvia da tnter? Vamos ver se desvia toda hora. Eu tava reclamando. Esse cara me colocou numa jaula d'água. Aldeão! Não, eles só trocam ferramenta. Faia. Peraí, você troca arco e flecha? Não. Pior que o que é cair muito bem também na arco e flecha. Eu não tenho mais e eu vou precisar, tenho certeza. Tá, vou voltar a quebrar aqueles ali na esperança que venha algo bom. Capacete e morcegos. Uh, botinha de diamante. Dale. Aos poucos nossa armadura vai se formando. Bom, balde d'água é bom também. Maçã encantada. Peraí, cara. Não deve ser maçã encantada. O item supremo do Manique. Mais pérolas. Boa. Nossa, tá tudo vindo muito bom agora. Se vier o Aldeão agora e vender o resto da armadura ou o resto dos itens pra fazer o portal do Fli, a gente já pode ir pra lá. Opa, tem mais aqui também. Nada? Ah, um relógio. Tá, vamos quebrar só mais esse. Depois a gente vai pra outra caverna, porque essa aqui já tá ruim. Uh, vários itens. Muitos mobs. Pera, por enquanto eu vou ficar aqui dentro. Olha esse barulho. Oh, só por segurança eu vou sair dessa caverna por aqui. Ô, galera, tudo bom? Como é que vocês estão aí? Valeu. Fica bem, viu? Aldeão. Não! Mais um Aldeão. Yow! Armadura. Tá bom. Peitoral. Capacete. Equipa, equipa. Equipa, equipa. O resto aqui tá bom. Tenho todas as ferramentas que eu quero. Eu só preciso de portal do fim agora. Pera aí. Na real? A gente me mostra uma ideia. Eu vou colocar uns bar da água aqui, ó. E a gente vai subir. Vocês vão entender. Agora acaba, 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 acaba aqui pra cima. Também temos que torcer pra quando eu sair, que esteja de dia. Tô ouvindo latidos. Significa que tô perto da superfície, porque vai ter cachorro aqui na grama. Lobo, no caso, né? E foi. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou pegar esse ouro do Ender e vamos pra lá. Eu não preciso criar um portal do fim. Sendo que eu já tenho como ativar um. Eu tenho mais do que o suficiente. Pera aí, eu vou procurar o Mr. Horse. Eu sinto falta dele. Ó, eu lembro que antes de eu vir pra essa caverna, eu tava naquele morrinho. Então, se tudo der certo, o Mr. Horse deve estar nele. Mr. Horse! Vou jogar ali em cima. Mr. Horse, cadê você? Mr. Horse, é você? Ai, tava com saudade, Mr. Horse. Mr. Horse, mas vai. Zerar o Amaricraft, meu filho. Passar pelo rio com o Mr. Horse é bem devagar. Foi. Vamos, Mr. Horse. Vamos. Ninguém para a gente nunca mais, Mr. Horse. Eu, você, você e eu, contra tudo e contra todos, Mr. Horse. Uma história de superação. Muitos duvidaram. Muitos não acreditaram. E muitos não botaram o pé. Ah, Mr. Horse, mas isso aqui não é a mesma coisa? É, mas sabe o que não é a mesma coisa? Aqueles que duvidaram e a gente, Mr. Horse. Porque uns duvidam e outros conquistam. Ah, não faz sentido essa frase? Talvez, inventei agora. Mas vai lá, Mr. Horse. Parando pra pensar, eu acho que as coisas já dão tão boas quando a gente começa a conversar com um cavalo sem parar. Mas, por via das dúvidas, mais um olho do fim. E é pra cá. Pronto? Mais reto. Tá bom, vamos. Vamos, Mr. Horse. Vamos. Nós não podemos parar. Ó, olhando aqui, a gente está na coordenada 1400 menos 500. Mais ou menos. Eu acho que a partir do 1500 já vai estar perto do portão e a gente vai conseguir achar ele. É bem doido pensar que a gente fez isso tudo sem ir pro Nether, né? E que tem um cachorro que anda sentado seguindo a gente. Você não quer andar nessa montanha aqui, cheio dos cuidados, porque está cheio de neve fofa. Aqui está tentando prender o Mr. Horse. Tá, estamos perto do 1900. Vamos jogar mais um. Pra cá, tá bom. Ó, acho que tem que estar chegando. Vamos mais uma aqui. Chegamos mesmo. É por aqui. Aqui. Bem aqui, Mr. Horse. Mr. Horse, agradeço a sua companhia até agora, mas eu não vou deixar você se escalar no The End. Cachorro sem nome. O último cachorro sobrevivente dos 40 mil cachorros. Também agradeço a presença. Fique aqui. Agora é uma missão pra mim. Cara, tem uma poção do herói, né? Vamos usar ela. Tá vindo umas Lucky Blocks aqui no caminho. Eu tô quebrando com um toque suave só por segurança, né? Acho que tá no momento que eu não preciso mais abrir uma Lucky Block. Oxe, cadê o negócio do The End aqui, cara? Tá certo isso? Ah, tá certo. Tá bom. Tava meio baixo e comecei a ficar preocupado. Tá na biblioteca, pra canada. Bausinho com maçã. Bausinho com ferro. Eita, tá bom, né? Acho que é uma referência aí, cara. Opa, portal. Some. E graças aos nossos infinitos olhos que a gente tem. Vamos lá. Infelizmente, eu só tenho o arco da sorte. Não tenho mais arco normal. Então, vamos ter que torcer pra que isso dê certo. Tá bom. Acertei ali. Pô, cara, calma aí, cara. Acertei ali com umas teias. Ali com um ovo. Ali com poções. E acabou as flechas. Ah, isso é um problema. Uau, isso foi uma boa. A minha armadura é forte. Ah, eu tenho resistência 4. Pera aí, agora que eu sei que eu tenho resistência, as coisas são diferentes. Vou pegar isso aqui que vai ter vários blocos também. Rápido, sobe, 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 sobe. Enquanto eu tiver essa resistência, eu tô muito forte. Eu tô quase imortal. Eu vou aproveitar isso. Calma, calma, calma. Vai com o portal do fim mesmo. Madeira por último. Calma, corre, corre. Eu tenho quanto tempo? Um minuto. Acabou todas? Boa. Agora é só atacar o dragão. Ataca. Quase morri, mas tudo bem. A minha resistência logo, logo acaba. Então se o dragão viesse, a gente ia ter alguma chance. Mas com um pouco de dúvida sobre isso. Boa, ele tá descendo de novo. Deixa eu vir pra cá aproveitar. Pô, terminou rápido, né? Ah, ele já correu. Medroso. Aquela JPVP. Vem. Mé na mão. Mé na mão. Mé na mão. Ele desceu e eu nem fiz. Será que vai dar tempo? Eu acho que mais uma vai. Queria acertar ele com item da sorte, mas eu não tenho mais. Ué, ele tá descendo. Eu nem vi. Deixa eu matar com o machado. Vai. Vai. Uma. Duas. Três. E quatro. Cara da Esplata zerou o Minecraft apenas usando o Lucky Blocks. Pra mais vídeos como esse, clica na tela e, por favor, se inscreve no canal.